Gogo! Eu gosto de gogo! Gosto do vinho amarelo! Oh my god! É fofo! E alá o cara tá devorando chocolate de bunda! E o outro tá bebendo suco de maracujá do saco! Que bizarrice! Ah não, aí não! Pra zoar, antes tem que provar! Que beijo! Miaaaaaaau! Mais um dia, mais um episódio de Conker's Bedford! F***ing Day! Rapazinhada nele! Possivelmente o último episódio da noite, não sei! É o último, é o quatorzemo! Ai meu Deus! Pô, já estamos no episódio 14, eu ainda tô no começo aqui! O Bad F***ing Day é o mais... Mais irado dos games, né? Todo mundo conhece ele! E é isso, mano! É mesmo, cara! O Diana tá mudando o Benzão! Ih, caralho! Aí, ó! Deve ser aí! Nossa, nem fudendo! Pior que eu acho que nem fudendo mesmo, não é isso! Tu não consegue sair dessa porra! Não, tem que ter um jeito, porra! Não tem botão pra descer, não! Como é que tu deu aquele ataque ali? Não é pra descer daí quando ele tá de costas? Acho que eu tentei já e não foi, não sei se eu errei! Eita, já! Pô! Esse por ser o último episódio do dia, a gente já tá um pouco mais calmo! Eu, literalmente, tive que pegar comida porque tava difícil mesmo de... Manter! Sobreviver! Isso, cara! Dá pra pular e fazer isso? Não dá, não dá! Olha! Ai, meu Deus, gente! Esses jogos antigos é só uma figura, né? Caramba! Cada jogo antigo assim... Ah, tu não pode sair porque tu tá machucado, por isso tem que ficar no bicho! Ah, é! Pô, eles tem que nerfar eu, né? Ah, é? Tem que urinar nele! Foi uma boa ideia! Urina nele! Isso daqui é pura urina, mano! Pura urina! Bora gravar mais... É... Seis episódios hoje, pra fechar os vinte, vai! Vinte?! É! Tá bom! Desce a décimo quarto, mais seis, fecha vinte! Ai, ai, ai! Os games são demais! Ai, ai, ai! O pior é que eu tô levando essa gameplay muito na calma agora aí! Ai, ai, ai! Eu quero levar atrás! Agora a gameplay voltou ao normal! Agora a gameplay voltou ao normal! Ai, ai, ai! O que? O que? O que? Mas... Mas é a música! Vai reclamar com eles! Vai reclamar com o Dying to World! Eu tô no ipsis literis! Essa daí que é a roubada daquela outra, né? Das mina lá que também canta, como é que é? Sim, sim! Ai, 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 ai! O Little Butterfly! O Little Butterfly! É! Mas o Dying to World é a mesma coisa! Ah, mano! Eles falam a mesma coisa! Só que o original é de outro canto! E tem aquele Where's My Samurai lá! O do... Isso é a mesma coisa! É o do Dying to World! Comic Bird! As le linas lá são os profissionais! O Dying to World! Ai ai ai! Meu Little Butterfly! Oi! Mamãe, Mamãe! E isso aí? Game Over! Já, tu não viu que apareceu Game Over! Tem que parar! Tem que parar de jogar quando aparecia isso! Já era, mano! ingrediente 15 minhas milharesIST forensic horas rescue dois grupos sobre dois moradores de www! Sisas de invasion! Clos da série!! Oh. Eu acho que to attack my body! Eu acho que to fraquei meu сердito! Não, não tô não. Isso não foi nem um pouco convincente. É. Cara, eu tô achando só muito difícil. É, então não. Tô achando meio indecifrável, parece uma caixa de segredos que tenho que mexer em cada parafusinho. É bimboca da parafusinha? Pior que como eu não tô jogando, eu não faço ideia de quão difícil realmente é de manejar ele. Vamos ver os comentários. Geralmente tem um povo aí que vai dizer... Ah, os comentários vai ser só xingando. Os comentários vai ser só xingando. Vamos ver os comentários que vão dizer se é difícil ou não. Eu esqueci que tem canal de long gameplay e o povo é fresco e tem que ver uma gameplay foda. Tô revoltado, tô revoltado. O pior é que se a galera quer ver uma gameplay foda, é melhor não ter nenhum no commentary daqui. Vai ver lá o Wilson. O Wilson joga pra caralho esse jogo. Não, mas daí o Wilson vai estar ocupado, falando. Pô, a gente deveria ter chamado o Wilson pra essa série. Verdade, né? Bom, a gente ainda pode, né? Não. Verdade. Agora já é? Não, não tem mais chance. Aí tu pode finalmente criticar ele ao vivo que nem se tanto quer. Que isso, cara? Vocês acham que odeio o Wilson assim, na moral? Tô ficando falando Team Ronaldo, né? Com todos. Eu sou Team Ronaldo. Ah, mas eu sou Team Ronaldo nessa batalha. Desculpa aí, Wilson. Meu team é o Ronaldo. Cara, tu tá sendo desculpido. Meu tio... Meu tio é o Ronaldo. Se o Ronaldo te desse 10 reais, tu mudaria de lado e seria Team Ronaldo de verdade? É agora, é agora, é agora. 10 reais. Se o Ronaldo te emprestasse um NFT. Eu não sei apertar isso, gente. Gente, já tem vários. Ô, Jean, é uma ideia nada a ver. Mas tu viu que quando ele gira, tem um ponto, às vezes, que ele chega o mais baixo possível? Então, eu também tô achando que é isso, mas... Porra... Pera ele pra uma água, vamos ver. Eu acho que tem que identificar, assim, a trajetória dele. O que parece é que eu teria que pular desse bicho e apertar a pé, mas não tem botão pra pular desse bicho. Pois é. Eu acho que vai ser pra bater com o bicho no chão mesmo e... Ó, é lá, ó. Aí, ó. É aí. Vai perder a chanta, vai perder a chanta. Isso é muito ruim isso, cara. Agora, agora, agora. Isso é muito ruim. Eu acho que dá, hein. Eu acho que dá. Quando gira, fica na altura certa, mano. Deixa eu ver. Agora tu já comi, eu consigo olhar a gameplays. Eu tô vendo na gameplay aqui, ver se eu acho. Tô vendo o cara sendo esmagado aqui na gameplay também. O cara foi esmagado mesmo. Mano, ele só dá um pulo quando dá o... O foguete? Não, não, não. Ele dá um pulo quando... O cara com a sujeira, ó. Ele balançando. Balançando. Não, mas ele dá um pulo quando ele começa a girar e aparece um... Uma luzinha, a lâmpada lá na cabeça... Não, não. Ah, então realmente pular e apertar? Aparentemente. Ele dá uns três pulos. Ele cria uns golpes só nos momentos específicos. Aí ele fica pulando. Tá, então deve ser isso. Aí aparece a luzinha e ele aperta. Deve ser isso, se Deus quiser. Será que é isso mesmo, cara? Agora. Agora que eu vi. Será que uma hora passou a lampadinha e eu não vi, mano? A lampadinha. Provavelmente, né? Deve ter dado vários saltos. Em compensação, a gente também não viu. Eu tava ocupado comendo panquecas. Mas tava ocupado... Pando uma própria pau. Não prestando a calça. É, aí. É a culpa mesmo, né? Ó. Aí, ó. Meu Deus. Aí. Nossa, pior é que a gente deve ter ficado um bom tempo nisso daí sem perceber. Tá, vamos avançou. Agora é só repetir. Easy Peasy Lemon. É, e de novo é três vezes. É, tem que ser, né, cara? Ah, bem-vindo aos jogos antigos. É disso que se faz a diversão, Gia. Ai, eu tô parecido. Mas não vai ser isso. Vai ser, não? Vixe, ó. Só toma cuidado aí pra não morrer, hein. Fudeu, fudeu, fudeu. Cadê o pau, cadê o pau? Eu vou te deixar o oco. Fala no pau da Globo. Deixa o oco nesse roco. Pô, essa ideia é zoável, né, mano? Deixa o oco nesse roco. Quero deixar o oco nesse roco. Quero deixar o oco nesse roco. Ai, que delícia, cara. Pô, sabe o que a gente devia fazer? Ai, caralho. Deixar o oco no Gia. Deixa o oco no Gia. Deixa o oco no Gia. A gente devia fazer uma série que a gente faz um desafio, assim, tipo, de morte. De deixar o oco no Gia. Tipo, sei lá, imagina que engraçado. Uma série de Crash Insanity em que eu tento morrer metade das vezes que o Gia morreu. Sério, que ideia engraçada, mano. Sério, gostei, hein? Pô, cara, eu acho que eu consigo, mano. Eu provavelmente não vou ficar nem em depressão em nenhum momento disso, entendeu? Ah, mas por que não, cara? Provavelmente eu nem vou querer me suicidar no meio da série, mano. Acho que é uma boa ideia, bora. Bora, bora. Acho até que eu vou gravar uma intro live-action pela primeira vez, assim. Caralho, uma boa ideia pra todo mundo hypar e tal. Exatamente, pra garantir que a galera vai hypar isso, vai chegar bem hypada e não vai me ver depressivo. De forma nenhuma. Sim, acho que é uma boa, genial. Legal que agora todos os comentários das minhas séries dirão, Nossa, que bom que nessa série ele não está depressivo. É só isso agora. É porque... Mas, gente, é fácil ficar em depressão no Jogando Foda-se. Fica deprimido, né, mano? Mas é normal. É só tu tentar jogar. Galera, participa por uma semana aqui. Vocês não entram em depressão. Gente, assistam um dos vídeos. Se vocês querem depressão comigo em depressão, imagina eu. Imagina eu com depressão. Imagina eu que estou com a depressão. Caralho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Zoado. Eu vi tu indo com o mousezinho clicando ali. Tu deu save stage? Eu não estou acreditando nisso. Não, não dei, não. Dei, não. Allan deu fora sem querer. E aquele texto que apareceu? Game save just zero, Spaced. Não apareceu para mim, não, hein. Caralho, o konky quebrou ele no meio, mano. Não apareceu para mim... Não é, nem tipo, tipo, não apertei, mano. Não apareceu para mim o texto, não. Mano, o konky quebrou ele no meio. Olha, ficou uma estaca. Agora dá pra matar um vampiro. Ah, nem foderam que a gente vai matar vampiro. Ah, ele vai passar a fita. Tá metendo no cu? Ah, qual é? Olha, ficou nerd. Ficou igual um óculos de nerd. Ficou igual um óculos de nerd que o Zap covardemente tirou de nós. É verdade, né? O Zap chegou e disse assim... Não, porque um nerd não é bem assim. Não, porque eu acho ofensivo aos nerds. Aí fala isso super nerd, assim. Que trabalha no WhatsApp. Ah, se fuder o nerd do WhatsApp, seu filho da puta. Vai tomar no cu. Traz de volta o nerd. Não sei quem é o nerd do WhatsApp, mas traz de volta a porra do óculos reto. Aquele óculos torto é ridículo. Nossa, é ridículo. Segundo, tem que ter a fitinha no óculos que é o que indica que tu é nerd, ô filhas da puta, seu cú. E o dentinho. É, e o dentinho de coelho. Exatamente. Cara, o mega dentão dava uma vibe assim meio fofa até pro antigo nerd. Agora ele parece que é um bêbado, parece um nerd bêbado. Porra. Não, nem parece um... Nem parece um rolezeiro. Parece um rolezeiro de óculos. Parece um rolezeiro de óculos. Sim, um rolezeiro de óculos. Voltou bebaço. Deve ter roubado um nerd, tá ligado? Ele roubou o óculos de um nerd, mano. Pois é, ele tá zo... Não, ele pegou o óculos do nerd, botou na cara e ficou... Eu sou um nerd. Olha eu fazendo uma tebalagem. Então, exatamente. Tá pior, tá mais ofensivo agora, mano. É, otário. O cara é um otário, mano. Cara, é com certeza um cara que jogava futebol, tá ligado? Futebol americano. Com certeza um cara que me bolina. Que me bolina. É, com certeza é um bully que pegou o óculos do nerd pra zoar o nerd. Tirou a foto pro print. Fica me bolinando. Tirou a selfie pro print, que é assim que funciona. Ah, é? Cara, na moral, com certeza o cara que trocou esse negócio aí deve ser terrorista, mano. Bumbum linar é quando aperta o meu bumbum? É. Bumbum linar, mano. Bumbum eliminar. Eu quero me matar. Bumbum liberato? Eita, que isso? Que isso? Rapaziada, meu bumbum tá liberato. São mestre das facas, mano. É, não. É que eu já usei facas outra vez aí, quando você tava... Eu já usei facas outra vez. Fui toda, literal, fui na porra da cozinha um segundo e eu perdi a gameplay inteira. Você perdeu o único avanço que rolou. Sim, você perdeu mesmo, mano. Que medo, cara. O Gen até conseguiu fazer uma cena de cortar os pulls que o Conker cortava. Sim, não, não, não. Consegui liberar a cena de cortar os pulls do Conkers. Não é possível. É, mano. É que é possível. Quem tá mirando de um jeito insano? A vida é assim, né? Cara, eu tô no analógico do Nintendo 64, que todo mundo sabe que é horrível. Do próprio controle mesmo? É. O cara é bom de mira. Peguei num hoje mesmo e fiquei horrorizado. Ai, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Meu bumbum. Nossa, mano. Imagina se volta do boss. Do boss, tá? Boa, agora que eu tô pensando, hein. Ih, insert medonho? Que insert, mano. Ah, tá. Você é o mesmo? Ah, tá. Eu acho que era uma cancine nova. Tá, beleza. Que insert, mano. Lesma. Não, falei que tu não fez rápido o suficiente pro game, né, cara? Tá bom que eu deixo aquele rastro nojento de lesma, cara. Por que é isso? Por onde tu passa, tu passa raspando o cu no chão e fica um rastrão bizarro, né? Por que que tu anda se arrastando no chão mesmo, gente? Que não é uma lesma bizarra. Por que que tu tá dando uma sacudida depois que tu lança? Não entendo. É o ragdoll, cara. Não, é o recolho. Tem ragdoll? Tem ragdoll aí. É o recolho de uma faca. Ah, ali, ó. Ó, por que que tu levanta um pouco quando tu vai atirar? Cara, é porque, é, tipo, é tão ruim de mirar no... Mirar perfeitamente que tem que ser em movimento, tá ligado? Não, aqui não precisa. Não entendi ainda. Isso tem que ser em movimento. Quem sabe, sabe. Ó, eu acho que agora tu já pode ir subindo, ó. Ok. Ai, meu Deus, o negócio sobe rápido, hein? Vamos lá, Conkers. É, vai pulando, vai pulando, vai pulando. Vamos lá, Big Conkers. Vai dar bom, vídeo. Não, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Como assim, vai? Um segundo esse vídeo? Que pôr essa? Tá subindo ainda? Que pôr essa? Ai, ai, meu bumbum. Tá. Só cortar aí, mais rápido possível. Oh, shit. E toma. Oh, shit. Toma. E... Toma. Oh, shit. Toma. Oh, shit. Por que ele vai tanto pra trás? Ai. Nossa, como não acertou. Já falou que ele gosta de lançar em movimento. Ai. Não, é sério que isso é o Gian? Sim. Eu que? Que ele vai pra trás e pra frente? Sim, o Gian fica toda hora corrigindo assim. É porque é o único jeito de mirar. Ah, não. O Gian ficou olhando ao invés de jogar. Não. Ah, não. Já era. Não. Deixa eu... Caralho. Nossa, a cena foi jogos mortais. Ai, que morte horrível. Você vai virar um pedestal. Ai, meu Deus. Não, peraí, peraí. Vamos ver. Vamos ver onde vai voltar, né? Quinto game over Puta Que detalhe Vai Deixa o like Deixa o seu like Dá mão não, gurus Esse é o diabo da net Star Wars com marca Só bizarro esse sketch Finalmente a piroca enlata Esse é o JRC Esse é o JRC Na moral Na moral que cês tão falando Que a minha saga Star Wars Está sendo feita Com milímetros do espaço Ah, não Porra, como leva o acero Pega no espaço Um árbitro tério Temerido virou palavra de lego Legal, essa saga A penaltinha é lego Legal, look e o madeira no alé Enquanto o hãvai é Fica só lua peça Tomeu na cantina Fazer lua peça Fazendo uma cima Jogando uma grega Quem pega os bala Esses caras não prestam Há que espaço É o JRC Família Skyline Comendo de prima Bem-vindo, fudida Essa é a nossa filha Já vai deixando o seu like Jatada de leite Se for melhor, parceiro Tá demais E tu sei ter, mano Eu digo jamais Ei, parceiro, Darth Vader Preciso de você Por quê? Pra cobrar Esses caras tá aqui Tu querendo pagar pra ver Geral, querendo pegar minha mãe Isso aí é nada a ver E olhar esse mano Darth Vader Agora até você Ah, não Aí não